Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre dois livros, os últimos dois livros lidos no projeto Sidney Sheldon. Para quem não sabe, eu criei um projeto e nós estamos lendo todos os livros do autor em ordem cronológica de lançamento, a não ser quando tem continuação como foi aqui nesse caso. O livro O Outro Lado da Meia-Noite foi a leitura do mês de maio e em junho nós lemos Lembranças da Meia-Noite, que foi lançado muitos anos depois, mas como é uma continuação a gente está lendo a continuação logo em seguida. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência com essas duas leituras. Aqui em O Outro Lado da Meia-Noite nós vamos ter duas protagonistas, a Catherine Alexander e a Noelle Page. A Cat desde jovem sempre foi muito reservada, muito tímida, mas sempre teve muito interesse pelos homens. Ela não tinha coragem de chegar ou deixar que os homens chegassem até ela, na verdade ela tinha muita vontade, mas faltava coragem mesmo. Tudo que ela sempre mais quis foi amar e ser amada. Finalmente agora, já adulta, a Catherine finalmente está vivendo um amor tranquilo, um amor estável e ela está muito feliz com a sua vida e nada lhe falta. Até que ela conhece o Larry Douglas. O Larry é um homem muito expansivo, muito sedutor, ele exala um poder de sedução por onde ele passa, ele chama a atenção de todas as pessoas e a Catherine fica simplesmente encantada com aquele homem, a forma como a sua presença domina o ambiente, a forma como o seu olhar é penetrante. E a partir desse dia em que a Catherine conheceu o piloto Larry Douglas, a sua vida se transformou em um furacão. Ela acaba se apaixonando perdidamente pelo piloto Larry, então da calmaria que era sua vida, transforma-se em um turbilhão de emoções e pouco tempo depois os dois estão casados. Nós vamos conhecer aqui nessa história também a personagem que ela me domina, ela me dominou por completo. A Noelle Page. A Noelle é uma mulher misteriosa, sedutora e implacável. Desde muito jovem ela sofreu uma grande traição de alguém que ela confiava muito, que ela sempre achou que pudesse confiar muito. Então desde a sua vida jovem ela transformou-se em uma mulher fechada, retraída, que tinha muito bem claro todos os seus sentimentos. Essa traição acabou transformando a vida da Noelle, ela acabou se transformando em uma mulher fria, manipuladora e vingativa. Após uma sucessão de decepções, o motivo que passou a direcionar todos os passos da vida da Noelle é a vingança. O caminho dessas duas mulheres, da Noelle e da Catherine, vão se encontrar em uma certa altura aqui nessa história e o ponto em comum do encontro dessas duas é exatamente o piloto Larry Douglas. Eu sempre costumo comentar como é difícil encontrar hoje em dia algum autor contemporâneo que tenha uma narrativa tão envolvente quanto a desse homem. Você pega um livro, o livro do Siné Sheldon pra ler e você devora 100, 150, 200 páginas assim sem nem respirar, sem nem piscar. Sem perceber, você só vai virando, virando, virando as páginas e aquela história vai tomando conta de você. Aconteceu exatamente isso mais uma vez aqui em O Outro Lado da Meia-Noite. As duas personagens são muito diferentes entre si, a Catherine é uma sonsa. Nossa, eu passei muita raiva dessa personagem, ela é muito tonta, ela é chata. Ai, eu peguei ranço dela assim desde o início dessa história. Mas a gente acreditava, eu falo a gente porque a gente já discutiu, a galera lá do grupo já fez a discussão desse livro quando nós finalizamos a leitura e todo mundo esperava a mesma coisa. Esperava que a Catherine fosse reagir, que ela fosse ficar mais pulso firme, mais decidida com o passar da história, mas não, ela começou, continuou e finalizou a história sendo uma mosca morta. A Noelle já é totalmente o oposto da Catherine, apesar de ela ter cometido atos assim abomináveis, atos inconcebíveis assim, terríveis aqui nessa história. Por outro lado, ela tinha um coração muito bom também. Não dá nem para entender o grau de intensidade dessa personagem, porque ao mesmo tempo em que ela fez esse ato abominável, ela fez algo assim muito corajoso, ela colocou a sua própria vida em risco para defender uma pessoa que já tinha ajudado a ela no passado. Assim, só foram duas das partes mais marcantes nessa história, na minha opinião. Mais um personagem interessantíssimo que entra aqui nessa história é um grego milionário que se chama Constantin Demires. Esse personagem vai roubar muitas cenas aqui também, ele vai se apaixonar perdidamente pela Noelle, a história deles é uma história bem conturbada, é um personagem extremamente marcante e eu gosto da forma que o autor nos apresenta a personalidade desse personagem e vem lá de trás. A gente conhece Tintin por Tintin da sua história e é extremamente interessante também. O final desse livro é bem impactante, é bem inusitado, eu não esperava o que fosse acontecer. Enfim, é uma história de vingança que, na verdade, no momento X da questão ali, quando a vingança ia se consumar, eu tive uma grande decepção, mas depois eu acabei entendendo, ou pelo menos tentando entender o motivo da personagem. É uma trama de vingança com muitas manipulações, jogos de poder, jogos de sedução. Temos ótimas cenas de tribunal aqui, porque alguns personagens serão julgados por um tal acontecimento que eu não vou dar spoiler, mas eu vou contar pra vocês agora sobre o segundo livro, sobre a continuação. E aí sim, então se você pretende ler esse livro e ainda não leu, então eu vou me despedir de você aqui agora, porque aqui vai conter spoiler do primeiro livro, já que ele é uma continuação exata. É exatamente onde termina o primeiro livro, começa o segundo, que é o Lembranças da Meia-Noite. Tá? Então pode ir, tá? Se você não quer spoiler, pode ir. Quem quer ficar aqui comigo agora vai acompanhar o que eu achei de Lembranças da Meia-Noite. Deixa eu pensar o que eu vou dizer. Não precisaria ter existido esse livro, na minha opinião, não que ele esteja tão ruim assim, mas eu acho que foi uma continuação desnecessária. Tanto por ter passado tantos anos, se eu não me engano foram 17 anos depois que o Sidney Sheldon escreveu essa continuação, eu acho que ele já não tinha muito apego aos personagens. Na verdade, dois dos principais personagens, que é a Noelle Page e o Larry Douglas, são executados ali no finalzinho do primeiro livro, né? Eu disse que eu ia contar spoiler, mas aqui já não é spoiler desse, tá? Eles são executados, acusados da morte da Catherine. Só que, na verdade, a Catherine não morreu. Ela sofreu um acidente no mar, foi resgatada por algumas freiras e está escondida no convento. E tudo que o Deméries menos quer é que ela recupere a memória, porque ela está totalmente sem memória e está enclausurada ali naquele convento, sendo muito bem cuidada pelas freiras, mas ela não pode recuperar sua memória. Ela não pode saber que o seu marido e a amante dele tentaram matá-la e, consequentemente, foram executados por esse crime que nunca existiu. Eu esperava, então, já que tem uma continuação, eu falava Nossa, mais um livro para a Kate, Alexander vai ser ótimo, ela vai melhorar, ela vai recuperar a memória, ela vai dar a volta por cima, vai ser uma mulher incrível. Só que não, eu continuei sentindo raiva dessa mulher, ela continuou sendo uma mosca morta, sem atitude. Nossa, pra mim, até o presente momento de todos os livros do Sidney Sheldon que eu já li, é a pior personagem dele. É a mais chata, mais insossa, mais mosca morta. Meu Deus, essa Catherine sai pra lá, pelo amor de Deus. Mas, enfim, o que salva essa história é que entram novos personagens. A Melina, que é a mulher do grego, né, do Constantin Deméries, ela é uma personagem muito interessante, apesar dela ser uma esposa submissa, porque o Deméries sempre fez o que quis ali no seu casamento, ele que jogava todas as cartas, ele que colocava as cartas na mesa e dizia o que tinha que ser feito, e da forma que ele ia fazer, era aquilo e pronto. E a Melina sempre aceitou até um certo ponto. Eu queria ter muito mais participações da Melina. Eu achei que a Melina poderia ter se saído ainda mais do que ela apareceu aqui. E outro personagem bem interessante que aparece aqui nessa história também é o irmão da Melina, o Spearus. Nós vamos ter bastante destaque ao personagem Deméries, que ele está, assim, muito mais marcante, mas com uma maldade aflorada, assim, impressionante. Ele está acima de tudo e acima de todos aqui nesse livro. Ele é o dono do mundo, ele manda e desmanda. E, em certo momento, algo aconteceu que eu fiquei assim, nossa, agora sim, né? Agora a gente vai ver que não é bem assim, tudo que o Deméries pensa, só que não. Tá, eu vou dar spoiler desse daqui, tá? Enfim, é um livro que eu daria, acho que é nota 3 ou 2,5, mais ou menos, mas como experiência de leitura, vale a pena. Já que existe a continuação, vale a pena ser lido, então, né? Mas de jeito nenhum eu acharia que teria necessidade. Mas, pelo menos, é uma experiência que nós tivemos. A maioria da galera concordou comigo que esse livro aqui não tinha muita necessidade de ter existido. mas, enfim, ele teve coisas desnecessárias, ele teve muitos personagens secundários totalmente desnecessários, um jogo de poker que durou umas 150 páginas, que não tinha fim, totalmente desnecessário. E, no caso da Melina, por exemplo, que foi uma personagem que eu gostei muito, que eu queria mais ênfase nela, foi muito pouco para o meu gosto. Vocês estão me entendendo, né? Mas, enfim, essas foram as minhas opiniões sobre esses dois livros. Agora, em breve, eu venho contar para vocês sobre o livro do mês de julho, que é o livro Um Estranho no Espelho. Já, já eu venho contar para vocês. Estou quase finalizando esse. Mas, então, é isso. Caso você tenha interesse em fazer parte do nosso grupo de leitura do Sidney Sheldon, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. É isso aí. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e seguir aqui o canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!